Hoje, na Igreja Batista Maná, tem uma apresentação muito especial, que é o Conto de Rispa. Mas quem vai falar um pouco mais desse evento, que horas vai ser, quem vai estar apresentando, é o Naldo Bueno, que é o pastor da igreja, na verdade, responsável pela igreja ali, quem quer falar um pouco mais sobre esse assunto. Naldo, o Conto de Rispa é algo de suma importância, que acontece hoje na Igreja Batista Maná. Sim, é um ministério de teatro, um grupo de teatro profissional, Jeová Nissin, é a primeira vez que ele vai se apresentar aqui em Rolim de Moura, e nós temos a honra, o prazer de receber esse grupo lá. Eles são um grupo de teatro, que eles têm uma missão, fazem uma missão no Nordeste brasileiro, com todos os recursos que eles ganham, que é ofertado para eles, eles investem lá no sertão nordestino. E hoje eles vão estar aqui em Rolim de Moura, na Igreja Maná, apresentando para quem quiser acompanhar. A partir de que horas, Naldo? Sim, eles estão em Rondônia, fazendo essa turnê, e hoje, às 19h30, eles estarão lá na Igreja Batista Nacional Maná, que fica localizado no bairro Cidade Alta, lá no residencial Jatobá 1. É uma apresentação para qualquer idade? Para qualquer idade. Eles vão estar ministrando essa peça de teatro, o conto de rispa, né? É uma peça muito bonita, linda de se assistir. Então, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, é para toda a faixa etária de idade. E será um dia, assim, muito especial para Rolim de Moura, né? Porque nós estamos recebendo aqui em Rolim de Moura um grupo de teatro profissional. Bom, Naldo, para finalizar, faz o convite para a população convidando, porque é um evento especial. Sim, fica aqui o convite em nome da Igreja, em nome também do Ministério Jeová Nissi, né? Esse Ministério de Teatro. Convite para toda a população de Rolim de Moura. Está lá hoje prestigiando esse momento muito especial com toda a Igreja e a cidade de Rolim de Moura. Muito obrigado.